Opa! Esse é o InsiderCast. Eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre percepção de valor para um produto e serviço. Como que o cliente percebe valor na comunicação do produto ou serviço? Você que é empreendedor tem uma série de desafios, ou empresário, enfim, como potencializar o marketing da sua empresa com a comunicação e se conectar com o coração do consumidor, gerar engajamento e, claro, vender mais. Nesse InsiderCast, além de falar desses desafios de comunicação, vamos mostrar um pouquinho mais da geração dos milênios. Aqueles nascidos entre 80 e 95. Eu não acredito, eu estou fora a DR100. Quem são os agentes de transformação tecnológica que precisa ser observada com muita atenção pelas empresas? E para falar desse tema, a gente trouxe aqui a Alexandre Nogueira. Ele é diretor de marketing da Bradesco Seguros. Alexandre, satisfação imensa receber você aqui no InsiderCast. Oi, Fábio. Boa noite. Prazer o meu de estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma oportunidade incrível de a gente conversar, trocar experiências. Eu também não estou na geração milênios não, viu, Fábio? Estamos juntos nessa. E quem está nessa nave são outros dois milênios. A gente está fora dessa, Alexandre, mas o Cleiton Lúcio está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Cleiton. Oi, Fábio. Oi, Alexandre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E é verdade, né? Eu sou um milênio. Pode parecer que não, mas eu sou de 87. Ixi, 87. E a gente também tem aqui a Bárbara Rodrigues. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, contemporâneos. Somos do mesmo ano, adiante, 1987. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um Insider... Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. Fábio, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Alexandre, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para começar, eu já tenho pergunta. Alexandre, quais são as cinco dicas que você daria para os empreendedores de uma pequena, média e grande empresa que tenham produto e serviço, que desejam vender mais com a comunicação, com o marketing, mesmo com esse produto que tenha uma complexidade maior de entendimento por parte do consumidor, como no caso dos seguros? Bárbara, você já começa com uma pergunta difícil, hein? Porque a gente sabe que tem diferenças em determinados segmentos, em determinados postos de empresa, mas eu vou tentar ser o mais abrangente possível e compartilhar com vocês aquilo que eu entendo que podem ser cinco oportunidades aí para serem trabalhados, né? A gente sempre fala que, primeiro de tudo, é entender aonde o seu prospect, o seu consumidor está. Parece óbvio, mas não é muito, não. Tem que entender a jornada, o ciclo diário dele, para que você consiga atingir a comunicação e realmente tornar-se relevante para ele no momento, na mídia e na forma com que ele vai enxergar o seu conteúdo. Então, assim, é preciso que cada segmento de negócio e o de serviços é mais complexo. Eu digo isso pelo caso do segmento de seguros, que é sempre diário da gente comunicar, não é simples. Mas é importante entender aonde o seu público-alvo está e como você pode atingi-lo da melhor forma possível. Então, eu acho que essa é a primeira informação. Não é simples, é um estudo, mas tudo tem que começar com uma observação, não é mesmo? Senão fica muito mais difícil de você, sem planejamento, alcançar os seus objetivos. A segunda dica que a gente troca aqui com vocês, é que é sempre importante que todas as comunicações das empresas sejam convergentes. Outra dica que parece óbvia, nem sempre a gente realiza isso. Então, desde aquela assessoria de imprensa que fala com os veículos externos, até a comunicação que você faz quando alguém entra nos seus sites, em todas as suas redes, e naquelas comunicações mais ativas mesmo que você usa mídias. Se você conseguir ser convergente na mensagem, no conceito e principalmente naquilo que você quer tornar mais perceptível e destacar, isso ajuda muito. E nesse ambiente de mídias sociais, se você conseguir fazer com que o cliente chegue até você e quando você chegar até o cliente, você tem uma mensagem bem forte e bem verdadeira, porque isso é fundamental, é passar verdade na sua comunicação, o cliente vai perceber, você vai ser relevante e, obviamente, você vai conseguir ter mais negócios em função disso. A terceira, que eu acho que é fundamental, é trabalhar muito bem o conteúdo. Conteúdo é rei, que nem o pessoal costuma brincar, mas é verdade. Às vezes é bom você utilizar algum tipo de brand content, onde você possa fazer parte de uma leitura, de um podcast, de um conteúdo que o cliente, por sua própria vontade, acesse, enxergue e te localize ali e perceba você. Se não for assim, tem que ser um conteúdo interessante, tem que ser um conteúdo contextualizado. No momento que a gente está vivendo, a gente até fala que tem que ser um conteúdo que tenha muita sensibilidade para entender que o cliente que está do outro lado também está passando por situações semelhantes às suas, independente da classe social ou mesmo de ser milênio, geração X, etc. Isso é muito importante. Outra dica que eu gostaria de compartilhar é que faça pesquisa. Gente, pesquisa de todos os tipos. Pesquisa que, se você puder fazer encomendadas, faça, torne isso frequente para você ver a diferença entre uma pesquisa antes e depois da sua comunicação, para que você possa ajustar isso e realmente obter melhores resultados, tornar a sua comunicação mais eficiente. Outro tipo de pesquisa que é a observação, leia os comentários dos seus clientes nas redes sociais, nos seus conteúdos, ouça o cliente, faça pesquisa. Isso eu acho que ajuda extremamente não fazer e não refazer, até porque eu acho que as novas gerações têm nisso, vem no DNA das novas gerações mais digitais que errar é normal e você erra para acertar e para melhorar e para evoluir. Isso não era tão evidente, não era tão fácil de entender nas gerações anteriores, mas graças a Deus agora isso está muito, inclusive, alinhado com os conceitos de inovação, inovação aberta, né? Porque sem isso é difícil. E a última dica que cabe para todos nós é atualize-se, mas de que forma? Cada vez mais a gente tem percebido formatos de comunicação, oportunidades de comunicação, todo dia surgem novidades e é óbvio que você tem que ser seletivo. Você tem que adotar alguma coisa que é nova, que já tenha algum tipo de comprovação ou teste, ou de alguma outra empresa, da concorrência, ou de parceiros de negócio, ou realmente daqueles que podem te ajudar no seu dia a dia. Essa atualização é fundamental. Todos os dias estão surgindo novos formatos, novas redes, e eu acho assim, se não tiver atualizado, se não praticar isso, realmente você vai ficar fora do jogo. Então, essas são as minhas menos dicas, mais sugestões para que as pessoas observem, reflitam e possam utilizar no dia a dia, que é o muito que a gente faz no nosso dia a dia profissional e pessoal. Alexandre, você falou sobre mensagem verdadeira e conteúdo. E realmente, o marketing precisa mais do que nunca disso. Porque é muito fácil você perceber quando alguém está querendo comunicar algo que realmente não é aquilo, né? Ou querer vender algo que realmente não traz nenhum benefício. Eu queria falar com você a respeito do olhar do cliente, né? Eu acredito que muito mais que entendimento, como o cliente pode identificar que aquela comunicação que está sendo realizada com ele é genuína e que aquela comunicação realmente vai agregar valor e trazer benefícios para ele? Quais seriam as suas dicas para que esse cliente desenvolva habilidade e também desenvolva uma maior percepção? Obrigado, Clayton, pela pergunta. Vou falar um pouco do lado de quem gera o conteúdo para o cliente, tá bom? Até para facilitar e depois a gente olhar do outro lado. Eu acho assim, para gerar um conteúdo para um cliente, né? Que você tenha assertividade nesse conteúdo, a melhor forma de você fazer isso, além de pesquisar, é tentar construir um conceito de comunicação com o próprio cliente, né? Quando eu falo de pesquisar, também é trazer o entendimento daquilo que ele deseja ouvir. Sair um pouco da percepção de quem está fazendo conteúdo e se colocar muito no lugar de quem vai estar utilizando, observando, ouvindo, vendo esse tipo de conteúdo. Faz toda a diferença. Isso faz diferença para quem faz e faz diferença para quem vê também. Outra coisa que parece mais do mesmo, mas a gente sempre fala isso, é não comunique algo que não seja verdadeiro para a sua marca. Isso é muito, muito, muito verdadeiro quando você percebe o resultado de alguma comunicação, campanha que você elabora, né? Digo isso porque eu me recordo bem, quando a gente começou a desenvolver na Bradesco Seguros, qual seria a nossa assinatura, que acabou virando como você sempre, né? A gente estudou o que o cliente esperava de nós, o que ele acreditava em termos de propósito, em termos de valor, né? Por parte da empresa, do grupo. E aí a gente construiu ouvindo os clientes e depois ouvindo a opinião dos clientes com relação àquilo que a gente construiu. E foi muito interessante porque existiam três opções e uma delas, que é atual, que é com você sempre, foi a vencedora para todos, praticamente. Por quê? Porque uma seguradora, ela está do momento que você nasce até o momento que você se aposenta. Está na vida, está na vida das pessoas, está na vida das empresas, quando também são fundadas e quando chegam a uma parceria ou um compartilhamento aí com outras empresas e também está na vida das famílias. Então, assim, isso é verdadeiro. E uma seguradora pratica isso no seu dia a dia. Ela pratica isso dando uma assistência quando ele precisa de um seguro de automóvel, trazendo uma assistência na sua residência que hoje cada vez está mais normal e comum, com o home office adotando aí, ajudando as pessoas. Num seguro de saúde, no momento que a pessoa nasce, até o desenvolvimento de tudo que ela tem em termos de auxílio, ajuda e cuidado. Um seguro de vida que pode ser em vida, inclusive para as próprias famílias, ou numa perda de renda, ou numa previdência, ou no seguro dental, enfim. Está na vida das pessoas, está na vida das famílias, está na vida das empresas. Então, voltando aí para o que a gente estava falando, comunicação verdadeira vai ser percebida como verdadeira. No momento certo, com a sensibilidade do momento, contextualizada. Porque às vezes a gente vê comunicações que não são contextualizadas. Isso faz muita diferença. E também, as pessoas podem errar. Então, como é que a gente corrige erros de forma rápida? Lançou na rede social, por exemplo, acompanha. Acompanhe ativamente. E não tenha o receio de trocar ou de ajustar, entendendo que a comunicação não foi a melhor comunicação para o cliente, não foi a melhor comunicação para o prospect. Isso é muito importante. É você monitorar aquilo que acontece e praticar esse PDCA, planejar, fazer, agir, ajustar, fazer de novo. Isso é um processo que cada vez mais, como nós dissemos até aqui, a inovação, o conceito de inovação permite isso, provoca nas pessoas. E eu acho que hoje, volto a dizer, as gerações mais atuais, millennials, as gerações alfa, com certeza, elas vão ter isso mais próximos dela. e a gente, como gerações anteriores, está aprendendo a vivenciar isso, mas tem que aprender e realizar, porque senão, começa a ficar para trás com relação a isso também. Espero ter respondido aí a sua pergunta, Cleide. Respondeu super, Alexandre. Assim, está sendo uma aula aqui para a gente entender um pouco dos conceitos e a sua visão de comunicação e marketing. para, com certeza, estar auxiliando muitos empreendedores que estão nos ouvindo agora, empresários, e não só profissionais de comunicação. Eu queria entrar agora um pouquinho, mais a fundo, na questão do marketing e comunicação da Bradesco Seguros. O mercado segurador é muito competitivo. As seguradoras estão lá, buscando cada vez mais participação de mercado, aumentar o seu volume de prêmios, que são as vendas de seguros. Mas, no final das contas, na percepção do segurado, do cliente, o seguro está associado a um momento que não é tão bom na fase da vida deles. Não é um produto, como a gente estava falando, um produto atrativo, como você comprar um bem de consumo, um veículo, uma residência. Foge um pouco disso. É um produto de proteção. Eu queria saber de você quais são os desafios de comunicação e marketing para esse tipo de... E como vocês, na Bradesco Seguros, fazem para alinhar a comunicação de acordo com o perfil do segurado, porque tem várias proteções de acordo com a fase de vida do segurado. Então, você estava até destacando aí o seguro de vida, para quem tem filhos, o seguro saúde. Como que vocês fazem isso na Bradesco Seguros? Fábio, você realmente trouxe à tona o que é a nossa realidade no dia a dia. É um mercado segurador, é um mercado com uma concorrência muito grande, uma concorrência de alto nível. São empresas de alto nível que passaram por vários momentos, várias crises e permanecem extremamente estáveis. São empresas realmente que os consumidores podem ter a certeza de que vão obter os seus benefícios, vão obter as coberturas que foram contratadas. E isso é muito bom. O mercado que é muito competitivo, ele faz com que as empresas, elas fiquem motivadas a tentar se diferenciar. Isso faz toda a diferença. Mas antes de falar da estratégia da seguradora, eu acho que vale falar da estratégia do mercado segurador um pouco, de como é que ele consegue ou conseguiria, ou conseguirá, melhor dizendo, mover esse ponteiro. O nosso mercado realmente ainda é muito subpenetrado. Nós temos cerca de 7% entre 6,7 e 6,8 de participação do PIB com os prêmios do mercado segurador. pode parecer um percentual alto, mas ele ainda está muito aquém dos mercados internacionais. Quando você olha a previdência, naqueles mercados que têm capitalização e seguros de forma geral. Então, nós temos ainda uma subpenetração praticamente em todos os segmentos de seguros. Então, tem um caminho longo ainda a ser percorrido. E algumas pesquisas que são desenvolvidas no mercado segurador, elas demonstram que as pessoas não compram fundamentalmente porque não conhecem adequadamente os produtos. Ou porque aquele produto ainda não atingiu o momento da vida onde a pessoa acaba criando um gatilho, acaba criando uma motivação para adquirir. e isso faz toda a diferença na vida e na contratação dos seguros. Por parte dessa questão de você não entender o produto, o grande papel das seguradoras, da Confederação Nacional de Seguros, das federações, é levar ao consumidor esse entendimento. Porque, como eu estava falando das pesquisas, a gente percebeu que quando a gente explicava o produto para a pessoa que não tinha interesse de contratar, a pessoa ela pensava de outra forma e já passava a ter o interesse de contratar. Porque existem modalidades de seguro que cabem em qualquer situação que certamente vão promover benefícios que são importantíssimos na vida das pessoas, só que a gente precisa comunicar da melhor forma possível, da forma mais simples possível para que as pessoas possam entender, possam compreender quando é necessário adquirir, em qual fase da vida como você bem colocou é necessário adquirir e que possam se proteger. A gente sempre brinca e fala o seguinte, o que é seguro para você? O que é capitalização? O que é previdência? Seguro é proteção e planejamento. Então, as pessoas que fazem planejamento para o presente e para o futuro e que conhecem aquilo que tem de custo-benefício com relação ao seguro, elas fazem o seguro. Obviamente, dentro das suas condições que elas podem ter naquele momento. Mas, volto a dizer, hoje o mercado segurador oferece seguros para todos os bolsos, para todos os tipos de cobertura. Isso é muito importante. Então, esse é um grande desafio para o mercado segurador. Comunicar, ser relevante, conseguir ser compreendido e naqueles momentos especiais, como, por exemplo, o nascimento de um filho que você citou, Fábio, que a gente até usou em uma das nossas comunicações e a gente sabe que é um momento onde as pessoas refletem e pensam na importância da família, na importância da continuidade. É importante você conseguir comunicar nesse momento para que a pessoa consiga proteger a si mesmo e proteger a sua família e proteger a continuidade da sua vida. Eu tenho um exemplo que vocês me permitirem contar, que eu acho que é muito tangível, me marcou muito. Eu fiz uma viagem a Paraty, acho que uns dois anos atrás, com a minha família e me fizeram a seguinte indagação. Pô, você vai a Paraty? Não deixe de ir no restaurante X. Eu não me lembro o nome do restaurante. Falei, claro, tudo bem, vou nesse restaurante, com certeza eu vou nesse restaurante. Passou mais uns dias, eu falei para um outro amigo meu, você vai, não deixe de ir nesse restaurante aqui. Eu falei, não, tá bom, vou nesse restaurante com certeza. Chegando em Paraty, e a sugestão é que eu fosse nesse restaurante à noite, eu falei, não, eu vou conhecer onde é o restaurante para que à noite eu possa ir nesse restaurante. Chegando lá, eu vi uma área completamente devastada por um incêndio e era o restaurante. que tinha acontecido há pouco tempo, porque ainda estava aquela situação onde você vê, ainda não tinham retirado os escombros, tá certo? E eu me aproximei e vi uma placa dizendo assim, reabriremos em breve. Aí eu não aguentei, falei, não, é o que eu estou imaginando, eu vou ter que fazer a pergunta. E aí eu soube que o sócio do restaurante tinha seguro. Isso é o seguro. é a reposição, é a proteção com relação à continuidade dos negócios, com relação à continuidade do seu padrão de vida para você, para a sua família, para a sua empresa. Então, nada mais, nada menos do que planejamento para o presente, porque pode acontecer daqui a pouco, e para um futuro de curto e médio prazo. Então, isso, eu acho que é um conceito que ficou muito marcado e tangibiliza a importância de você ter seguro no dia a dia. A Abradesco Seguros, ela tem desenvolvido muitas campanhas trazendo e tentando trazer essa conscientização para que as pessoas reflitam e adquiram, mas com consciência, de que vai estar adquirindo aquele serviço e que ele vai ser usufruído no momento que pode ser daqui a um tempo, pode ser daqui a mais tempo, mas vai acontecer, porque se a gente parar para pensar, as pessoas nascem, as pessoas vão ao médico, as pessoas vão ao dentista, as pessoas precisam trocar de pneu, porque a assistência também cobre isso, um item dentro da sua casa vai quebrar e você vai chamar a assistência de se precisar, as pessoas irão se aposentar e as pessoas num ciclo natural da vida vão também falecer, isso é normal, é o que a gente costuma dizer, isso é previsto, é claro que a gente não quer que as pessoas, que aconteça isso com uma grande quantidade de pessoas, você não quer que vá muito ao médico, não é isso, mas são fatos e ocorrências que fazem parte das nossas vidas, então esse tipo de mensagem, de conscientização, olhando o outro lado do seguro que sempre foi olhado em momentos que seriam mais complexos, momentos mais difíceis, mas na verdade a seguradora está com você sempre que você precisar, em todos os momentos, em todas as fases, em todas as situações e principalmente naquelas que a gente pode sim auxiliar você a transpor, continuar a sua vida, retomar o seu padrão e principalmente naquele momento que você possa se aposentar, que você vai querer ter um outro tipo de vida também. É isso, Fábio. Alexandre, você comentou um pouquinho sobre a mudança de comunicação durante a pandemia, que precisa ser, como a gente costuma dizer aqui, mais humana, mais empática para entender que todo mundo está no mesmo barco, vamos dizer assim, mas eu queria perguntar para você sobre as redes sociais. na sua opinião, vendo o crescimento das empresas presentes nas redes sociais para usá-las como ferramenta de divulgação dos produtos, como que você enxerga isso, esse aumento da procura das empresas pelas redes sociais e principalmente no ramo segurador? Eu enxergo isso de maneira natural, porque lembra daquela primeira conversa que a gente teve? Primeira dica é esteja onde o seu consumidor está. Todos nós aqui fazemos parte de alguma rede social ou de mais de uma rede social, a gente está presente. Até convido a todos, eu estou no LinkedIn lá, por gentileza, pode vir ali me visualizar. E isso está nas nossas vidas. Então, as seguradoras, precisam estar com mensagens nas vidas e onde as pessoas estão. Então, é natural. Existe, sim, um conceito também de se trabalhar mais de forma híbrida, viu, Bárbara? Não só pelo digital, mas também pelo físico, que é um conceito digital, porque é extremamente importante você fazer essa convergência acontecer. Então, de repente, você está ali, você está passando por um outdoor ou por um cartaz e você vê um QR Code e você faz ali, vem que entra na homepage ou na própria rede social da empresa. Isso cada vez mais vai ser frequente, né? E cada vez mais empresas estão realizando isso, né? Não ficando ou apenas no universo digital ou apenas no universo físico, no out of home, mas tentando criar aquela segunda dica lá de convergência na comunicação. É um cuidado muito grande que as empresas e nós temos que ter para que a gente consiga se complementar e a gente participe da vida das pessoas, né? antes da pandemia, né? A maioria das pessoas acordava, grava o carro, e aí você ouvia o rádio, Ainda acontece, mas, né? E aí você tem que estar com a marca presente ali, a pessoa está passando na rua, você tem que estar com a marca presente ali, a pessoa pega o celular quando está num ambiente que ela vai precisar, a empresa tem que estar ali presente, então, assim, a gente precisa, como empresa, vale para qualquer mercado fazer cada vez mais parte do dia a dia das pessoas de forma natural, não invasiva, mas relevante. Várias vezes eu falo dessa questão de relevância porque eu realmente acredito nisso. A pior comunicação é aquela que passa desapercebida ou que a pessoa olha e não quer ver. que pula você. E esse estudo, através de muita pesquisa, você tem que realizar para saber os seus acertos e os seus erros. E com relação à comunicação cada vez mais humana, Bárbara, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Eu entendo que a gente está cada vez mais num momento de uma comunicação de coração para coração. Não é nem de mente para coração, não é de B2B, não é de B2C, é de coração para coração, de heart to heart, porque se não for dessa forma, se você não alcançar realmente o que a pessoa deseja profundamente, o que está dentro do pensamento dela, da família dela, dela como empreendedor, você não vai conseguir se tornar relevante, porque vocês sabem disso, a quantidade de conteúdo, a quantidade de comunicação nunca foi tão grande e a pandemia acelerou esse processo e trouxe desafios extremamente difíceis para as áreas de comunicação e marketing. Fazer tudo de forma distancial não é simples, né? Hoje, nós realizamos hoje 100% distancial, mas foi um desenvolvimento, uma evolução que a gente tinha parcial, mas para atingir 100%, a gente teve aí uma evolução que foi muito grande e a gente teve que trabalhar muito nesse sentido, até a nível de conscientização das pessoas também. Então, eu acho que é um caminho sem volta, mas eu chamo atenção dessa comunhão entre o físico e o digital, que também é uma convergência que cada vez mais vai estar presente nas comunicações das empresas. E a gente vai perceber muito isso daqui para frente, principalmente quando, se Deus queira, que aconteça o mais breve possível a pandemia arrefecer e a gente tenha de volta um novo tempo. Eu não vou chamar de um novo normal, não. Para mim, é um novo tempo. A gente já trilhou um novo tempo, onde as pessoas, a gente vai ter mais home office, a gente vai ter mais trabalhos feitos de forma distancial, mas a gente também vai ter mais oportunidades no ambiente físico, que se a gente conseguir trabalhar isso de forma conjugada, teremos melhores resultados, mas de forma humana. Alexandre, queria falar com você agora sobre os milenais, que é aquele pessoal nascido da década de 80 até 1995. Essa fatia do mercado é composta por pessoas que são muito, como eu posso dizer, conectadas, elas são muito conectadas com a tecnologia e elas estão à frente no ramo de inovação. Quero saber o seguinte, como o mercado segurador deve se comunicar com os milenais? Existe alguma comunicação específica para eles? Muita pesquisa para o entendimento de saber o que eles valorizam e o que eles não valorizam. O que eles acham relevante e o que eles não acham relevante e onde eles estão. Parece fórmula de bolo, mas praticar isso é bem difícil. Então, assim, antes até de contribuir um pouco mais com a tua pergunta, eu queria trazer para vocês um tema interessante. Antes da pandemia, a gente tinha uma baby boomers, uma geração X, mais distante do ambiente digital do que agora. Muitas pesquisas e publicações, eu tenho lido bastante nessa pandemia, muito mais do que antes, demonstram que a gente teve uma grande aproximação. Então, aquelas resistências, e aí eu falo por mim, viu, Cleiton, que sou da geração X, que a gente poderia ter com relação a algum tipo, isso mudou muito. E os baby boomers, inclusive, também mudaram bastante com relação a isso. Então, você tem hoje, por incrível que pareça, um movimento muito diferente. Algumas comunicações que não davam certo, para algumas gerações, passaram a dar certo quando elas se aproximam mais, inclusive, das comunicações afetas à geração millennials. Agora, é claro, com mensagens específicas que atendam os anseios deles. A gente tem pesquisas e entendimentos e estudos do que é mais relevante para uma geração baby boomer, para uma geração X, para uma geração Y e para as demais gerações. A gente tem esses estudos e a gente pratica que usa isso. E a gente percebe, mas é uma coisa importante, interessante, que houve uma maior aproximação com relação a alguns valores e algumas, vamos dizer assim, algumas resistências que haviam, elas caíram com relação a isso. O ambiente digital passou a ser um ambiente que as pessoas precisam estar presentes, precisam ler, precisaram se acostumar a pedir através de um ambiente digital, a pedir através de um aplicativo. Isso foi uma transformação, parece uma transformação simples, mas foi uma grande transformação. O que eu costumo conversar com amigos dizendo o seguinte, a gente não enxergou o tamanho dessa transformação ainda. Daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai enxergar o tamanho dos efeitos do que ocasionou, infelizmente, uma situação muito difícil, mas que ocasionou e que motivou esse novo tempo. Vai ficar mais claro e mais visível para a gente quando o tempo passar. Eu acredito muito nisso. Mas os millennials, eles valorizam muito, viu, Clayton? Algo que todos deveriam valorizar. Valorizam muito sustentabilidade, valorizam muito diversidade, valorizam muito verdade na comunicação. Obviamente, valorizam muito redes sociais, ambiente digital, facilidade, agilidade. Gostam de ver muita coisa, mas a gente tem que ter aqui a responsabilidade de fazer com que eles se aprofundem com relação a alguns conteúdos. Porque como você tem muito conteúdo, às vezes a análise, a observação, ela fica mais limitada. Você e a Bárbara, que são da geração milênios, sabe do que a gente está falando. Então, são desafios que não são simples, mas eu acho que hoje a gente acabou aproximando um pouco mais as gerações posteriores a vocês com relação principalmente a conseguir uma comunicação digital, a trabalhar essa questão de ser mais ágil, de realmente ter alguma coisa que tenha menos fricção para o que você vai utilizar, que seja mais fácil e que seja mais interessante. eu acho que essa é a linha, viu Cleiton? Alexandre, você falou em transformação, falou em humanização da comunicação, eu fiquei muito curioso nas nossas pesquisas em saber que vocês foram a primeira empresa do segmento a entrar no TikTok. É muito interessante saber disso, uma empresa que você vê, uma empresa com a Bradesco Seguros que tem uma história, uma empresa que tem um legado, que tem um caminho trilhado, investindo em uma ferramenta que é totalmente nova e inovadora e atinge um público muito jovem. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como está sendo essa experiência no TikTok, falar de seguros dentro do TikTok, isso me causou muita curiosidade. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, a gente vai adorar. Claro, Fábio, para você e para muitas pessoas que me perguntaram sobre isso depois. com relação a por que entramos no TikTok. A gente queria fazer parte de uma comunicação para um público mais jovem onde a gente começa a falar de seguro de uma forma mais natural, porque tem menos preconceitos, tem menos entendimentos também e aí tem um manancial interessante onde você pode trazer um conteúdo que se ele for realmente um conteúdo que instigue a pessoa a observar e entender, vai fazer a diferença. Então, a gente viu que o TikTok era a melhor alternativa para a gente trazer um conteúdo para falar de seguro, mas não de uma forma tradicional. Se você quiser usar um canal, usar uma mídia ou uma rede social, melhor dizendo, e você tentar colocar o mesmo conteúdo que você está adotando em uma outra rede social, aí você vai realmente ter muitos problemas e você não vai ter êxito nenhum, muito pelo contrário, você vai ter detratores ao invés de promotores. Então, a gente estudou tudo o que estava sendo feito naquela rede, todas as opiniões das pessoas e as práticas mais comuns, identificamos influenciadores que estariam mais afetos à nossa mensagem e a gente procurou ser realmente o mais diverso possível, porque é essa mensagem que a gente quer realmente trazer para as pessoas, volto a dizer, até porque as gerações mais novas entendem e graças a Deus valorizam isso, eu acho que isso é um valor importantíssimo que deveria ser para todas as gerações, eu acho que agora passou a ser, então a gente estudou bastante e a gente entendeu o seguinte, o que que a gente vai falar lá? Primeira pergunta, como a gente vai falar lá e quem vai nos ajudar nesse caminho? Vamos aprender com quem faz bem, perfeito? Então, quem faz bem? Os influenciadores, aqueles que têm, volto a dizer, um matching, vamos falar assim, com a empresa, que podem trazer para a gente ideias, então a gente levou ideias, demos liberdade para eles, se você convida a todos aqui a visualizarem lá no TikTok a nossa página, vocês vão ver que são criações deles, com grau de liberdade para que eles fizessem aquilo que eles acreditam, que vai realmente trazer benefício nas mensagens, e foi muito genuíno, você vê que a criação de cada um é peculiar com relação a que cada um pratica naquele ambiente, e a gente só fez dois pedidos, que a gente trabalhasse alguns temas que são muito valiosos para nós no mercado segurador, o primeiro é fazer com que as pessoas entendam o que é seguro, desmistificar algumas coisas em termos do segurez mesmo, o que é sinistro, o que é apólise, tentar fazer uma comunicação mais leve e mais assertiva com relação a isso, então esse foi o primeiro pedido que a gente fez para eles, e o segundo pedido que a trabalhasse alguns temas, e a gente dentro da Bradesco Seguros valoriza muito o tema longevidade, e eu vou explicar um pouco por que a gente valoriza o tema longevidade, porque como a gente está desde o nascimento até a aposentadoria, a gente valoriza e quer que as pessoas vivam mais, mas que vivam bem, porque para você chegar ao que a gente chama de quarta idade, que é acima de 80 anos, muito bem, e para chegar até lá efetivamente, você tem que ter quatro capitais que você realmente considere no seu dia a dia e na sua jornada de vida, o primeiro capital é o conhecimento, o segundo capital é o social, que é importantíssimo para manter todas as nossas sanidades todas as nossas práticas, o terceiro é vida saudável, efetivamente, e o quarto é você efetivamente fazer um planejamento financeiro, para você não chegar lá na frente e você não ter alguma deficiência, que você não consiga continuar a sua vida vivendo mais e melhor, né? Então, a gente trouxe esse conceito de longevidade e algumas dessas práticas também você vai poder observar e a gente já teve alguns episódios falando de uma alimentação saudável, mas não da forma usual, porque ali da forma usual que a gente comunicava não teria nenhum valor, mas a forma que aquela rede social que os influenciadores que têm sucesso conseguem alcançar. Então, quem puder e aí volta a dizer convido a todos vocês que possam observar, vocês vão ver lá muitos termos de seguro sendo ditos de forma completamente inusitada, diferente do no dia a dia, criado por eles, não foi criado por nós, a gente só obviamente validou para não ter nenhuma impropriedade com relação a alguma terminologia, mas eles criaram e também criaram alguns episódios, também voltados para vida saudável, alimentação saudável. Então, esse é o caminho, a gente quer estar aonde os nossos atuais e futuros consumidores estão trazendo uma consciência que teria que vir inclusive da escola com relação a planejamento de longevidade e seguro faz parte como a gente acabou de dizer e sendo interessante e os resultados como você perguntou são muito interessantes um grau de curtida muito alto curtidas muito alto muitos comentários eu confesso que eu faço questão de acompanhar nossas redes sociais através do monitoramento e também pessoalmente e eu não vi nenhuma detração só vi realmente promotores e eu acho que é um aprendizado para nós um paradigma quebrado de que a gente não pode ser interessante falando de seguro não pode falar de seguro planejamento vida saudável para o público mais jovem na verdade a gente pode se a gente for interessante se a gente for relevante com as pessoas certas com o conteúdo certo e da forma correta então esse eu acho que é um grande aprendizado a gente está no início não é tão tão longa nossa jornada no tiktok mas a gente tem a certeza de que que a gente está aprendendo fazendo ouvindo e fazendo novamente tem sido um grande aprendizado para todos nós Alexandre você falou de jornada só de Bradesco seguros você tem uma longa jornada você passou por muitas transformações do mundo da comunicação como um todo e agora a gente quer conhecer mais o Alexandre a tua história a gente fala que a gente não quer conhecer as tuas vitórias porque as vitórias todo mundo conhece a gente quer saber dos desafios o que que te moveu o que que te trouxe até aqui e quais foram esses desafios que você enfrentou ao longo da tua carreira obrigado pela pergunta a pergunta é difícil é uma pergunta bem difícil na verdade Bárbara assim como você colocou eu tenho uma longa jornada no grupo segurador mas eu eu não era da área de marketing eu comecei no grupo segurador eu sou engenheiro de produção formado então eu tive que me reinventar várias vezes eu acho que esse é o desafio é você ficar atual se atualizar e se reinventar e não achar que realmente você chegou no fim da sua jornada porque não só no âmbito profissional isso vale muito para o âmbito pessoal e o caminho natural é você também descobrir outros talentos outros outros dons coisas que você gosta de fazer que vão te ajudar a obter melhores resultados então eu confesso que eu tenho lido muito tenho observado muito comportamento entendido o que tem acontecido no nosso cenário eu acho que é um aprendizado que a gente está vivendo apesar de todos os fatos negativos se existe um fato positivo é um grande aprendizado e a gente pode se reinventar com ele apesar dele infelizmente poderíamos nos reinventar sem ele claro que sim mas assim a dificuldade ela acaba fazendo com que a gente se desenvolva mais é uma realidade que não deveria ser assim mas é assim que acaba acontecendo então para mim o desafio é continuar atualizado continuar me reinventando reinventando aquilo que eu faço e eu tenho certeza que com isso a gente começa a entregar cada vez mais projetos campanhas produtos mais interessantes e mais especiais é realmente entender que tudo que você faça tem que ser especial para alguém não entrar numa rotina de que você vai entregar por entregar não você vai entregar aquilo que tem seu toque pessoal é deixa a vida me levar não você direciona a sua vida você constrói o seu futuro claro que existem variáveis que podem interferir mas você pode se atualizando aprendendo escrevendo lendo ensinando para quem puder porque ensinar é aprender é natural isso trocando eu acho que existem experiências maravilhosas eu tenho certeza que eu ainda tenho muitas experiências para vivenciar e estou sempre querendo me reinventar eu acho que isso move eu acho que isso tem que mover a vida das pessoas vamos olhar para frente e vamos nos reinventar e vamos evoluir esse para mim é o maior desafio que eu tenho de manter esse ímpeto forte dentro de mim não só volta a dizer no lado profissional mas também no lado pessoal e Alexandre estamos chegando ao final do nosso episódio foi uma aula que você disse eu sempre falo isso é engraçado que todo episódio a gente acaba recebendo uma aula uma mini mentoria sobre o assunto Alexandre muito obrigado mas antes de ir embora eu gostaria que você deixasse o seu recado final e o seu contato nas redes sociais para que os insiders possam falar contigo obrigado Cleiton obrigado Fábio obrigado Bárbara pelo convite eu fiquei muito honrado de estar aqui com vocês volto a dizer quando a gente conversa sobre um tema a gente é uma mão dupla aqui é mesmo o processo da mentoria você aprende você fala você dá dica mas você está aprendendo enquanto você está falando você está reforçando os seus conceitos também e eu acredito muito nisso então a minha mensagem final a gente está vivendo um novo tempo e a gente precisa ser também se reinventar nesse novo tempo então vamos aproveitar vamos aproveitar para que a gente continue acelerando os nossos aprendizados e vamos tirar o melhor proveito de todas as situações que a gente possa vir a ter então é isso nas redes sociais quem teclar Alexandre Nogueira vai me encontrar ou no LinkedIn ou no Instagram eu estou lá presente convido a vocês a lerem eu fiz alguns artigos que eu gostaria muito de compartilhar e ouvir as opiniões de vocês pelo menos tem três lá no LinkedIn que podem ser acessados e volto a dizer é um prazer estar aqui participando e contem comigo para outras oportunidades tá bom muito obrigado por essa oportunidade e por ter passado esse tempo junto aqui que foi tão bacana com vocês Alexandre nós que agradecemos por você ter aceitado o convite foi uma honra ter conversado com você nesse curto espaço de tempo muito obrigado Fábio muito obrigado Bárbara e agora é com você Bárbara obrigada Cleiton Alexandre realmente foi uma honra te receber aqui muito obrigada por aceitar o nosso convite você falou sobre ensinar a importância de ensinar e isso também nos ajuda a evoluir nos ajuda a crescer nos reinventar eu acho que é isso também que a gente tenta trazer aqui no Insidercast a gente tenta ensinar a cada episódio com cada novo convidado um pouquinho mais e nisso a gente aprende e muito então eu queria mais uma vez te agradecer foi por causa de um ensinamento até que eu acabei te conhecendo indiretamente por causa da mentoria do IVG que você é mentor fica aqui também a dica para o pessoal ouvir os outros episódios que a gente gravou com o pessoal que também é mentor do IVG e a presidente do IVG a Edna Vassalo Goldoni e é isso eu só queria agradecer mais uma vez agradecer os insiders que estão com a gente aqui em todos os episódios curtindo o nosso conteúdo compartilhando o nosso conteúdo e disseminando ainda mais conhecimento Fá agora é com você a gente se encontra num próximo episódio Obrigado Bárbara obrigado Clayton obrigado Alexandre uma honra te receber aqui te acompanho muito no mercado segurador mas nunca tive a oportunidade de te ouvir assim frente a frente não porque a gente está aqui no meio de uma tela mas ver o quanto você é humano quanto você pensa diferente quanto você tem as suas ideias para desenvolvimento desse mercado mercado que é tão importante para a sociedade que é o mercado segurador como você falou você recupera a sobrevivência a vida de uma pessoa e se você insider chegou até aqui quer dizer que você gostou muito desse episódio então compartilha com a galera vamos fazer crescer a família insider e também não deixa de seguir a gente nas redes sociais no arroba insidercast a gente está lá no linkedin no instagram no youtube e a gente conta com a presença de vocês lá não só assistam mas também compartilhem curtam os nossos episódios a gente também tem um canal direto que é o e-mail contato arroba insidercom.com manda lá sua crítica a gente gosta de receber críticas a gente precisa melhorar mas também manda suas sugestões e quem não gosta de um elogio manda também os seus elogios para a gente e a gente vai ficando por aqui nesse episódio vamos desligar as naves todo mundo desligando as naves aqui do insidercast e a gente conta com vocês no próximo episódio e fui